Música 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 Meus olhos é castanho, é Nossa senha, não é tudo é Como a luz do mal é aqui Nasci o tempo que você peça Esses olhos, o mundo é um ar de mim Pensa mesmo que vai sentir bem Teu amarelo, vou me perdendo Mas o que me deixa alucinado é seu corpo Eu vou te dar Eu sou mesmo que vai sentir bem Teu amarelo, vou me perdendo Mas o que me deixa alucinado é seu corpo Eu vou te dar Vem vencer lá na minha mãe Eu bem venci Eu quero você do meu lado E eu sou apaixonada Você que sonhei pra mim E como eu amo todas as mãos Estão no céu O mundo você passa por mim Se o tempo vai esforçar